Chegamos lá 2050 e agora estamos descendo E as curvas... Intermináveis! Show de bola! Uh, papai! É um parque de diversões para andar de moto Rapaz, dá um manjo, né? Na rota aqui no GPS É doido, papai! Um mirante aqui Para poder observar essa beleza Espetacular Muito show Cada uma, viu, bicho? Cada uma, viu? Tem gente que parece que é burro Tem gente que é burro mesmo Leso, total Falar nada, não Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Caraca, moleque doido! Olha que show Olha o verde aparecendo No vale É água, é vida Perereta 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 Sei lá Parece que é meio sugestivo Otra vez Até a próxima Amor Emrecer Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Mathe Tchau, 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 tchau! ee-hah! cochabamba santa cruz habitat del zorro o zorro para quem não sabe é fox raposa é o zorro está aqui ventinho zona geológica meio erro esse foi cortinho ver os demais os 10 mas cada vez mais verde e o tempo cada vez mais fechado hahaha ah moleque show né gente muito show taquinha saquinha o carro está dando uma lavada no carro dele lá dentro é é parecida rapaz só não pode chover aqui agora daí lascou tudo uma baita de uma subida dessa terraplanagem acabou de ser feita e se cair água se cair água hum aí lascou aí foi o boi que acorda hahaha isso vai ficar um quiabo véi eita nós falta 212 km pelo que está aqui no gps para chegar em santa cruz e nós estamos aí aqui tem uma vilazinha uma cidade na frente pois é 272 km faltando aí 200 para chegar 212 para chegar em santa cruz e começou a mudar estamos descendo de novo subimos e descemos nós estamos agora a 1697 metros de altitude só que a paisagem já mudou drasticamente e a temperatura também 14 graus agora frio bacana simbora simbora é isso aí ó eram trechos que estavam asfaltados pelo jeito e se acabaram e agora os caras estão tirando para refazer de novo isso está 270 km começou aos 250 ou seja metade do caminho aí já tem pista pronta e assim vai pedaço de terra pedaço de pista quem sabe quando vocês forem passar por aqui nós estamos em 2022 setembro se não me engano hoje é 26 ou 27 quem sabe quando vocês passarem aqui e quando estiver passando esse vídeo também já deve ter aí uns 6, 7 meses que eu passei por aqui já pode estar quase concluído não sei como é que são as obras na Bolívia é o tempo escureceu 3 e 20 da tarde temperatura cadê 17 graus subiu um pouquinho estava 14 agora pouco rapaz não choveu não mas os caras estão tacando em água e está ficando aqui a água olha aí olha aí vou te contar tudo tranquilo nenhum B.O. nem uma parada pela polícia nenhum nenhuma vez eu fui parado nem extorquido por nenhum tipo de funcionalismo público daqui de segurança até agora tudo tranquilo estou passando pelas praças moto não paga não paga pedágio pelo que eu entendi quem está pagando pedágio é só o pessoal dos caminhões olha aí rapaz o nome dessa cidade é alguma coisa que eu não consigo mas está aqui ó cidade ou povoado não sei estamos passando aqui seguimos ainda rumo Santa Cruz de la Sierra 189 grãos falta para chegarmos vamos ver como é que vai ser daqui pra frente se tem ainda muito trecho ainda de terra será asfaltado ainda ou se já vai normalizar vai dar um povoado grandinho aqui ó qual é o nome agora qual é o nome agora tá aí no gps uuuuuh uuuuh siga então vamos conseguir tá estragadinha aqui essa parte tá estragadinha 300 km certinho depois de ter saído do qual é a do caminhão parado ali que eu não entendi meu pai tava liberado pra passar e aí a estão pegando terra ali ó pra fazer o aterro aqui a pc trabalhando é brinquedo não o que é isso tiozinho tô falando tudo doido então até os 300 km ainda continua tendo reparos aí na rodovia reparos aí na rodovia e pedaços de terra rapaz e tá ficando cada vez mais feio os pedaços de terra lá atrás tava até tranquilo mas agora tá ficando o parque eita agora lascou é chuva é nós estamos indo pro lado contrário agora estamos indo pra cá pra cá parece que tá mais aberto pra cá fechou acho que é acerração mesmo ó não tô afim de colocar cabo de chuva rapaz parece que o BO aí foi meio complicado porque aqui não tem ninguém com a plaquinha de para e sigla acho que o bicho pegou aí que bola o caminhão não dava pra passar os carros também não mas moto dava então fui papai fui vambora Bolívia em obra cara parece a mata atlântica aqui ó ó ó mudou tudo mudou tudo 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 é e aí 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 até quando você vai mudar minha vida parir e aí olha como tá ali tomara que seja só acerração mesmo e olha que a gente não tá tão alto não ó um sete sete chuvia chuvia não e aí a pleno vapor aí a bagaça ó é doido bora e asfalta estranho isso aí show de bola e nós seguimos aqui tá parecendo a serra do mar aqui falar bem a verdade com essa névoa essa acerração e essas montanhas tá igualzinho já deu uma olhada aqui na na viseira estamos atravessando mais um local então oi e o gps ali tá faltando 138 pra gente chegar em Santa Cruz a palma show de bola show de bola de bola passar esse menino logo ele tá me dando trabalho ó aqui tem combustível essa sua moto não tem autonomia igual a minha 335 quilômetros depois só que antes também tinha nós passamos aí pra trás também tinha acho que com 250 tinha cidadezinha lá que eu passei tinha um posto aqui tem outro aí eu tô tentando passar o cara e o cara tá me fechando mas aí ajuda demais é aqui tem dois postos é aqui tem dois postos tá aqui enfim meu amigo liberaste a frente eita que agora tem a câmera só do lugar isso é um pareciga num lugar que eu vou dizer uma coisa pra você viu não tinha lugar melhor pra eles fazerem o pareciga não não Volvo F12 intercola opa parece que liberou pare e siga e siga repare rapaz fizeram uma barreira de contenção aqui eita dá um anjo o negócio é no braço rapaz e fazendo rapel ainda muito louco esse serviço hahaha muito louco esse serviço é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí outra barreira aqui vamos ver esses caras também estão tão de rapel aqui não aqui tá de boa isso aí isso aí ó dá um anjo Tamo subindo de novo, moleque Ah, moleque Caraca, moleque Tamo subindo de novo Não é brinquedo, não Agora eu vou Fui, tchau rapaziada I wanna wake you up in the middle of the night I wanna stay right here for the rest of my life So I keep on believing the hurting is gone I know we're right where we belong Hey, what about you I wanna wake you up in the middle of the night Deixa eu parar 11.5 a temperatura E nós fomos, agora estamos a 1829 É, o negócio aqui é É papum, papum, papum É sobe, desce, desce, sobe Esqueta um pouquinho, esfria É Chegamos mais a um local Mais um local Caraca, os nomes ali no GPS Aparece pequenininho E aí Sem o meu ante-olhos Difícil Então vou mostrar pra vocês Olha aí Esse é o lugar que nós estamos passando agora Se liga Se liga Que tá faltando 122 km Pra chegar em Santa Cruz Rapaz É os 500 km Mas Louco É curva Em cima de curva É trecho sem asfalto É um monte De povoado De vilarejo Ou cidade Não sei Como é que Que eles definem aqui É isso Clima Que uma hora Sobe Daqui a pouco Baixa Aí Tem pão de gasolina Se você precisar Abaceta Aí Se Vira Pega seu galão E se Vira O que é que você tá dando sinais de luz pra mim Rapaz Tô aqui na banha Vai 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 Não vai Vai Não vai Vai Não vai Pilotagem desse menino Nessa moto IPFB Olha aí Aqui tem O IPFB É uma versão Genérica Do IPF da Argentina IPFB Que é o da Bolívia IPF da Bolívia E seguimos Seguimos por aqui Opa Olha aí Já veio o asfalto Acho que eles estão preparando Algum tipo de Coisa diferente Pra fazer dentro De cada povoado Porque cada povoado Tá sem Sem asfalto Estão preparando Alguma coisa diferente Estão deixando Pra trás Show de bola Ó pra lá É brinquedo não Papai Isso é a ruta De Sucre A Santa Cruz De La Sierra É a ruta mais curta Tá Tem duas Tem uma de 570 E essa aqui De 470 480 E lá vai Quebradinho E é isso Olha Onde foi Parar o caminhão Que lugarzinho Bom pra se parar Você tá doido Cara Aqui é um camping As cabanas Pra alugar Ali passa um rio Show de bola Tem opções aí Nesse trecho Cara Cara Olha isso Muito show Foi Boca Boca Oh I wanna Stay Right Here For the rest Of my Life Oh So I keep On Believin' The hurtin' Is gone I know We're Right Where We Belong Hey O Zig Zag, ah moleque, até o GPS se perde de vez em quando aqui. É isso aí, mais pedaços de terra, e aqui tá, tá grande esse pedaço. E mais um pareciga, cinco da tarde, mil metros, e a temperatura, 16 graus. Rapaz, agora o trem ficou embaçado, ficou embaçado, moleque. Não, e eu passei pra uma Cavazaki, zona antiga ali, esportiva, aqui nesse trecho. Cê tá doido, papai, cara da louco, eu sou maneiro, né. Parecia uma ZX10, ou sei lá, tá certo que foi mexida, o cara trocou a traseira dela, mas na frente tava um farolzão quadrado, enorme. Cara, agora, nesse lugar, uns trechos ruins desse aqui, uma daquela ali, uma esportiva. É, sonho é sonho, o cara anda onde ele achar que dá. Eu fiz três viagens esportivas, fui de Rondônia, de Porto Velho a Santa Catarina. Então, teste, ó, tá aderente ainda, não tá liso ainda não. Opa, ali tava. Acelerei, o trem já patinou. O controle de tração tá desligado. Só não desliguei o ODS. Eu tenho que parar, desligar a moto. Tá tranquilo. Não tá uma coisa tão complicada, não, pra ter que... Epa! Não tava, né. Olha. Ai, minha traseira chegou a dançar. É nada. Tá brinquendo nessa parte aqui, viu? Tava tranquilo, mas até chegar nessa parte aqui. Ô, partezinha complicada. Rapaz, aqui o negócio meio que... Ah, é a máquina que tá lá em cima já fazendo... Fazendo um processo pra evitar depois que... Que desbarram aqui. É, brinquedo não. Cinco e meia. Ainda faltam... Oitenta quilômetros. É, nós vamos chegar de noite. Rapaz, é muito parecida. É muito trecho sem asfalto. E aí complica. Realmente... É umas oito horas. De Sucre... Até aqui. Mas quando tiver tudo asfaltado também vai ser uma beleza. Cara, é muito show isso aqui. Aí fica freando uns... Uns lugares que não deve frear, rapaz. Aí eu sou obrigado a frear por causa dele. É isso aí. Essa saga não vai acabar tão cedo, pelo que eu tô vendo. Olha. Olha, 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 olha... Olha a merda, olha a merda. Cara, o cara com a mate preta não vai. Olha lá, e ainda atrapalha. É, é brinquedo não. Esse pessoal inseguro faz merda. O cara começa a falar assim, meu Deus, esse cara a moto não sai de trás de mim. Olha, 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 olha ele freando, olha, olha, olha. Agora eu vou ter que deixar ele pra trás, não tem jeito. Acabou a saga. É isso aí. Parada estratégica pra trocar a porra da bateria. Já o GoPro ficava uma hora pra outra. Já tá praticamente escuro. São... 6 e 13. E eu tô aqui em... Junta Piraí. Acho que é isso. Vamos embora. Movimento incrível agora de carro. Faltando 38 km. E agora vamos na miúda esses 38 km, porque... de dia já é complicado andar. O pessoal aqui é fora do... do plumo. Então imagine a noite. Eita nóis. Eita nóis. Faltando 23 km. Pra chegar. Em Santa Cruz. Mais um local aqui. Lá alguma coisa. Tá aí. O povinho pra gostar de buzina, velho. Olha, tudo que é... Chama atenção buzina. Pode dar um oi buzina. Só que buzina. Rapaz. Tá ficando chato. Rapaz. Que movimento. Tanto o pessoal vindo de Santa Cruz, ó. Ficou moindo. É, acho que muita gente trabalha lá e vem... E vem a noite pra casa. 23, 22 km agora. Lá atrás também tinha muito movimento. Dos 40 km pra cá. Faltando, né? Pra chegar em Santa Cruz. Muito movimento. Olha os tuqui. Olha os tuqui. 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 Os tuqui. Tuqui. São os... Mototaxi. Da Bolívia. Opa. Será que vai virar via... Via duplice? Agora? Seria bom, ó. Faltando aí 19. Não, 21. 21 km. Agora sim. Agora sim. Passamos a placa ali de entrada. Santa Cruz. Aqui já começa. Cidade de Santa Cruz. Rapaz. Eles aqui andam com... Com essa paradinha aí da... Da... Da Polícia Federal. Hahahaha. Uma par nos carros que eles estão empiscando na traseira. Olha lá. Ó. Ó o outro. Principalmente os táxis. Não sei se é pra avisar, né? Que é um táxi que tá vindo. Ou se é pra dar mais atenção aí, alerta. Olha aí o piseiro. Posto Rosa Choque. Posto Rosa Choque. O GPS sempre tá querendo me levar pro... Pro ponto central, né? Todas as vezes que eu boto uma cidade, ele quer me levar pro ponto central da cidade. Vamos seguir aqui. Com atenção aí, as placas. Pra averiguar... Ó, aqui tem macro, rapaz. Olha aí. Pra averiguar aqui onde tem um hotel. Fica de olho nas plaquitas aí. O cara que eu acho bacana de Santa Cruz. É que ela é uma cidade que é tipo uma teia de aranha. Dá um manjo. É um círculo. Show de bola. Papai, pensa num troço de loucura, papai. É isso aqui. Tô velão, moleque. Tá doido. Olha aí. Parece até o táxi no filme lá, táxi. Olha, 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 olha. Olha lá. Olha que beleza. Só manjando, velho. Você tem que ficar muito atento aqui. Olha, ó. O corredor aqui é frio. Olha, olha, olha. Beleza. O cara quer entrar aqui. Ele tá lá na última faixa. É o esperto. O sistema Uber aqui é com buzina. Tem uma Uber buzina. Tem uma Uber buzina. Tchau, tchau.